Olá gente, tudo bem com vocês? E hoje o vídeo é bem diferente, é que eu vim trazer uma dica de um produto maravilhoso para a pele, espero que vocês gostem, vamos lá! É uma caneta removedora de manchas, rugas, sardas e até tatuagens. Ela vem com dois tipos de ponteiras, esse é para remover rugas e manchas, já essa outra ponteira é uma agulha e ela serve para remover verrugas, tatuagens e rugas. Ela possui seis potências, a potência número 1 é indicada na remoção de manchas mais superficiais, como manchinhas de sol, manchinhas de nascença. Já a potência número 6, ela atinge uma camada mais profunda da pele e é indicada na remoção de tatuagens e verrugas também. Vem com o cabo USB, que você pode carregar pelo computador mesmo. Para ligar, você vai apertar no botão Power e vai segurar por alguns segundos. Você vai apertar esse botão Alt e vai segurar no momento que você for tirar a mancha. Bom, gente, para realizar esse procedimento, vocês vão precisar de algodão e álcool. O álcool vai servir para garantir a sepsia tanto da agulha quanto da pele. Como vocês podem ver, algumas manchinhas de sol, marcas causadas pelo sol. Daí eu passo um pouco de álcool na pele. Não precisa raspar a agulha na pele. O que você precisa fazer é apenas encostar suavemente, que já é suficiente para remover a mancha. E sai uma fumacinha, gente. Isso é normal, tá? Não se assurte. Apesar de sair essa fumacinha, o processo, ele é praticamente um dolo. É como se fosse um choquezinho, mas é completamente insuportável. E se sua pele for mais sensível, eu recomendo que você utilize um anestésico tópico. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri como se faz quem tiver interesse em adquirir essa caneta na descrição do vídeo tem o link da loja e é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like fiquem com deus e até a próxima